Então, porque agora é aquele momento da carta dos aniversariantes, que eu sei que o André também tá querendo saber, afinal de contas... Você sabe que eu não tirei nem uma carta pra mim? Jura? Esperando hoje. Mas eu não tenho dúvida que você fez uma série de rituais de passagem pro ano novo, né? Sempre faço. Pro seu ano pessoal. Isso eu tenho certeza. E a gente vai fazer como a carta da semana e dos aniversariantes? Olha, a gente vai fazer no tarot tradicional. Escolhe você que você é aniversariante, então. Então eu vou escolher no tarot tradicional. Tá. E aí a gente faz depois a pergunta da semana nos búzios, como a gente fez naquele dia. Boa, gostei. Que muita gente gostou. Foi ótimo. E aí você joga. Vamos lá. Então a carta dos aniversariantes, o pessoal que fez aniversário desde ontem e vai até agora sábado seguinte. Vamos lá. Vamos ver. Carta do Imperador. Interessante você me falar, você me tirar esta carta, porque é a carta do signo de Virgem, que se relaciona com o signo de Virgem. É mesmo? É a carta do trabalho. É a carta da construção, é a carta da estabilidade, é a carta do poder e da realização. Então os aniversariantes desta semana terão um ano de estabilidade, de construção, de realização e de reconhecimento dos seus esforços. O Imperador é uma carta que fala de riqueza, abundância, prosperidade, mas através do próprio trabalho e o reconhecimento do poder interior. Tá certo. Carta da semana, vamos lá nos búzios. Vamos lá nos búzios, né? Vamos lá nos búzios. 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 Olha, eu fico bem feliz com o que sai aqui, porque a gente tem uma mensagem de positividade e uma mensagem que é trazida por Ogum, que é o Deus dos caminhos. Diz que sim, você será vitorioso, você vai conseguir, terão lutas, terão batalhas, mas essas batalhas serão superadas e novos caminhos irão se abrir também. Então, hora de ir em frente, hora de fazer as coisas acontecerem, independente do que você tenha perguntado, você vai conseguir sim. Sim, é um sim trazido por uma divindade muito bonita, que é Ogum, o Deus dos sete caminhos. Ai, gente, que lindo. Adorei. Como sempre, né? Hoje a gente pode chamar de Carta da Semana, mas foi a caída da semana. Deixa eu falar sobre esse livro lindo. Tá sendo a primeira a ver, né? Olha que gente. A pegar o novo bebê. Que honra. Numerologia Despertando a Consciência, hoje tem um lançamento que eu tenho certeza que você não vai perder, né, André? Não, olha, seis e meia da tarde, Entrada Franca, Livraria da Vila, aqui no Shopping Genópolis, em São Paulo. Tá. Palestra falando sobre a numerologia na nossa vida. E do ano pessoal também. Tá. Depois, a partir das sete, sete e meia da noite, começa o lançamento e o coquetel lá na livraria também, a noite de autógrafos, e que você vai estar comigo. E estarei lá com toda certeza, porque eu recebi um convite maravilhoso do André para escrever a apresentação desse livro. Então tem aqui, todo o significado da numerologia na minha vida, claro, assinado por mim. Eu escrevi, ele publicou, foi uma honra, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Uma parceria deliciosa que tá coroada nesse livro aqui. Então estarei lá também, pra quem quiser prestigiar esse evento maravilhoso, estaremos juntos. Obrigado, te espero lá à noite. Telefone e site. Ah, é verdade. 366-31775, andré-mantovani com 2n.com.br, até daqui a pouquinho. Até daqui a pouquinho, beijo. Até, queridão. Ótimo dia pra você também. Você também, tchau, tchau. E ótima semana.